O mercado de automóveis move muito dinheiro no mundo inteiro, e isso não poderia ser diferente no Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer as 10 marcas que mais venderam carro dentro do Brasil, segundo dados oficiais da FENABRAVE, que é a Federação dos Distribuidores de Veículos. É importante dizer que o ano de 2019 foi um ano muito bom para recuperar a venda de carros, e tá todo mundo buscando o seu zero quilômetro. Em décimo lugar pessoal, temos a Nissan, que vendeu 96.083 unidades, e somando todos os veículos da Nissan, um número bastante expressivo, a marca está crescendo no Brasil. Em nono lugar, temos outra japonesa, a Honda, que vendeu 129.118 veículos. Em oitavo lugar, temos a Jeep, com 129.463 veículos. Em sétimo lugar, a Hyundai, o pessoal está gostando bastante da marca sul-coreana, que vendeu 207.656 unidades. Em sexto lugar, a tradicional Toyota, com 215.681 automóveis emplacados. Em quinto lugar, a Ford, com 218.527, é importante lembrar que essa lista chamou bastante atenção, pois foi a primeira vez que a Ford apareceu atrás da Renault, que agora figura em quarto lugar, com 239.227 unidades emplacadas. Em terceiro lugar, a tradicional Fiat, com 366.135 unidades. Em segundo lugar, a Volkswagen, o carro do povo, com 414.481 unidades. E em primeiríssimo lugar, puxada muito pelo Onix, que vende demais, a GM, a Chevrolet, com 475.684 unidades. Bom pessoal, os dados são de 2019 e podem mostrar uma tendência para este ano de 2020. As projeções são bastante positivas pelas condições de melhora na economia do país. E você que assiste esse vídeo, vai emplacar um carro novo? De qual marca vai ser? Deixe aí nos comentários que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado. E pra você que gosta de carros, conheça o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Link no final do vídeo.